Muita música boa hoje no Clementino Fraga, a gente que vem aqui todas as vezes falar sobre porfírio, sobre doenças, hoje a gente vem mostrar essa homenagem maravilhosa, nesse dia tão especial, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. O dia é toda delas em todo o mundo e aqui no Clementino Fraga também é. As mulheres estão recebendo uma homenagem a toda uma programação especial e as funcionárias do modo geral, enfermeiras, médicas, vigilantes, estão aqui para receber essa homenagem, também entrega de certificados. Esse dia especial que é o Dia da Mulher, a gente vai acompanhar e mostrar tudo para vocês de casa sobre essa comemoração e essa homenagem. Um dia diferenciado, um dia feliz, a gente pode comemorar todas as mulheres, a saúde e a vida de todas elas. Esse evento hoje ressalta ainda a importância da mulher na sociedade, que, vou dizer uma coisa, a gente é homem e não vive sem vocês. A mulher mostra a sua força, né? Muitas aí são donas de casa, são mães, trabalhadoras, têm três turnos e conseguem viver bem e dar conta de tudo. Então, um dia mais que especial. Esse evento ainda valoriza a mulher como profissional e como batalhadora, como a senhora falou, aqui mesmo elas, desde a início da pandemia e em outros casos também, ajudam pessoas a sobreviverem, cuidam das pessoas, isso é muito importante. A gente sabe que a saúde é grande parte composta por mulheres, principalmente a enfermagem. Então, as mulheres têm esse dom de cuidar, têm esse dom de se preocupar com o outro e por isso que é tão bem representado na saúde. Somos realmente guerreiras, trabalhadoras e aqui a maioria se envolveu no Covid e ainda trabalha até hoje no Covid e estão aí, né? Felizes. Feliz dia da mulher, então. Isso, obrigada. Uma programação muito especial hoje, Dia Internacional da Mulher, né? Isso, é o Dia Internacional da Mulher, então resolvemos homenagear toda a equipe do Clementino Fragrana, né? Principalmente porque essas meninas, a maioria do público da gente, feminino, médicos, enfermeiros, são mulheres, entendeu? Enfrentaram essa pandemia, então a gente achou uma forma mais do que vigorosa para elas se sentirem importantes nessa data. E também preparamos os certificados de profissionais destaques. Homenageamos só mulheres esse mês para que elas venham se sentirem mais motivadas, né? Porque mediante uma pandemia desse tamanho, um momento desse é muito significativo para eles. É verdade, eu vi que tem, obviamente, tem a música, tem flores, tem chocolate. Como é que vai ser essa programação, além da entrega de certificados? Pronto, além da entrega de certificados, preparamos umas rosas, que são as canetas, preparamos umas rosas com chocolates, que serão entregues ao longo do dia, cada paciente, cada funcionário que chegar aqui, teremos um almoço especial para elas no meio do refeitório. E no final da tarde teremos também um lanche bem variado, que preparamos com a equipe da nutrição para homenageá-las em outro momento no final do dia. E à noite daremos continuidade também ao pessoal. E nesse momento a gente acompanha a entrega de certificados, né? E cada homenageada recebe o certificado e também uma flor. E aí para, pousa para tirar uma foto. Essa agora que está recebendo é uma profissional do RH, aqui do Clemente e do Flávio. São de todos os setores participando deste evento. Mas a gente pode observar aqui que não só as mulheres estão participando do evento, como também três homens, inclusive o diretor técnico, Thiago, que está aqui. E acabou de falar, e eu vou conversar com ele aqui agora para saber como essa data é importante, não só para o hospital, mas para todo mundo, né, doutor? Se eu falo dali, só ler um provérbio, inclusive. A homenagem se estende a todas as mulheres, de fato. Exato. É uma data importante, né? Como eu falei, que tem que ser relembrada, tem que ser comemorada. A mulher, ao longo da história, ela conquistou os seus espaços, né? E faz a diferença, né? Ela dá o tom, né? Onde ela se encontra. Em nome da minha esposa, né? Quero homenagear a minha esposa por este dia, uma mulher forte, guerreira. Mas também, né, mandar um abraço, né, e uma saudação a todas as mulheres pelo seu dia. Obrigado, meu irmão. E depois de muita música, depois da entrega dos certificados, a gente acompanha o final dessa homenagem. Todas as mulheres do Clementino Fraga recebendo uma flor, fazendo uma fila para homenagear o dia delas. Deixa eu atrapalhar a senhora mexendo no celular aqui para desejar um feliz dia das mulheres e saber como é importante essa homenagem hoje. Obrigada. É importante, assim, a mulher sempre ser lembrada, né? Eu tenho uma realidade que a gente vê que tantas mulheres ainda são vítimas de tanta violência. Então, a homenagem é sempre importante, né? Para a gente lembrar a nossa importância na sociedade. Hoje, Dia Internacional da Mulher, como é chegar para trabalhar ou sair, né? A gente sabe que tem uma saindo do plantão e receber essa homenagem no dia de hoje. Ah, foi muito importante para mim, né? Saber que hoje é um dia especial, né? Para a mulher e eu ser manageada, né? Pelo meu gerente, né? Pelo hospital. Então, estou muito gratificada por isso. E cada vez mais eu vou mostrar o meu trabalho. Se eu fazia melhor, agora eu vou fazer melhor ainda. A gente sabe que eu vou fazer melhor ainda.